O canal Coisas de Mar, by Marlivane Barros, apresenta o desafio das casinhas. Essas casinhas são do desafio do grupo de WhatsApp Nova Geração e são feitas com vários materiais e também participam muitos artistas de vários lugares do Brasil. Vamos lá, meninos e meninas, vamos ver! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto